Olá, Maternal 2! Bom dia! Tudo bem, meus amores? Bom dia! Vamos cantar? Começar nossa rodinha, nossa aula? Então vamos lá, todo mundo junto! Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, amiguinho, como vai? Legal! Bom dia, não é? Boa tarde para quem estiver vendo a tarde. E agora, vamos cantar a música do Solzinho? Vamos juntos? Solzinho da saúde me deixa vermelhinho Sem este sol vou ficar muito tristinho Rê, 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 trá, lá, lá, lá 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 Muito bem! O Solzinho deixa a gente vermelhinho E a gente fica feliz Não é? Isso aí! Vamos cantar outra música? A música do Grilo Vamos lá, todo mundo? Estica a perninha E vamos lá! O Grilo esfrega a perna Com outra perna e faz cri-cri É assim que o Grilo canta Cri-cri-cri Cri-cri-cri Ele canta quando vai chover Uh! Ele canta ao entardecer Ele canta para namorar Ele canta para trabalhar Trá, lá, 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 lá Trá, lá, lá, lá Muito bem! Muito bem! Parabéns! Meus amores, olha só A Tia Claudinha hoje vai mostrar para vocês Uma atividadezinha de coordenação motora Que a gente está trabalhando bastante A coordenação motora, não é? Nesse momento em casa A gente tem que trabalhar a coordenação Tá? Então vamos lá! E vocês vão brincar também Muito legal! Isso daqui É uma latinha Aquela latinha de leite É uma latinha Vamos pedir a mamãe para pegar a latinha de leite Aí vai tirar aquele rótulo que tem aqui Não é? A minha eu tirei E coloquei, ó Umas cores aqui Tá vendo? Para ficar bonito Para ficar bem legal O nosso material Esse aqui é o meu material Quero ver o de vocês também, tá? Para poder trabalhar a coordenação Mais uma atividadezinha de coordenação motora E brincar Delícia, né? Vou pedir para as mamães Para pegar a tampinha, ó Na tampinha A Tia Cláudia fez vários furinhos Tá vendo? Vários furinhos Na tampinha Em volta da tampinha E coloquei um coraçãozinho Para enfeitar também Vários furinhos Aqui vocês podem encapar com papel Do jeito que vocês quiserem A mamãe encapa E vocês fazem uns desenhos Tá? Faz uma colagem Vamos lá? Aí a Tia Cláudia pegou Fez o furinho na tampa Pediu para as mamães Para fazerem também Furinho na tampa E ó A gente fecha E agora O que a gente vai fazer? Vamos pegar Junto com a mamãe Cotonete Tá vendo? Aquele que tem ó Algodãozinho Nas pontinhas Cotonete E a gente vai fazer o que com cotonete? A gente vai colocar Aqui dentro Ó Viu? Entrou Colocar Aqui dentro Caiu E vamos colocar mais Ó Tá vendo? Colocar mais E assim vai brincando Vai colocando Cotonete Nos buraquinhos No buraquinho certinho Ó Pega pontinho Bota no buraquinho Viu? Ai Acabou Vamos fazer de novo? Abre Tira os cotonetes Que estão aqui dentro Ó Coloca na mesa E vai de novo Fecha Opa Fecha Fechei E vamos lá outra vez Viu? Que legal Vamos colocando E vamos colocar mais Até colocar todos Viu? Sacode um pouquinho E vai entrando Cotonete Ó Estamos colocando Dentro da latinha Do nosso material Viu? Maternal 2 Que legal Ó E aqui Viu? Ó o barulho Escuta Muito legal Nossa atividade De coordenação motora E vai poder ficar brincando Com esse material Tá bom? Combinado? Na hora que for brincar Chama a mamãe Pra brincar junto Né? Por causa do cotonete Chama a mamãe Pra brincar junto E ó Vamos trabalhar Essa coordenação motora E nos divertir Combinado? Sim? Combinado? Pra gente poder ficar o que? Feliz Ficar alegre Não ficar triste Zangado Com sono Né? Sem fazer nada Não Vamos trabalhar Vamos brincar Vamos desenvolver Essa ó Coordenaçãozinha Esses dedinhos O raciocínio Tá bom? Combinado? Então tá bem Ó Vou esperar Quero ver Preparar nosso material Quando a gente voltar Pras aulas Vamos ter Muitos materiais legais Muitos materiais Assim legais Que a gente fez em cá Beleza? Então vamos lá Meus amores A gente vai botar Uma musiquinha No final agora Pra gente dançar Vamos dançar junto? Hum E fazer carinha Cara de quê? Que a gente vai fazer Vamos ver? Vamos lá então Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de quê? Cara de quê? Cara de quê? Todo mundo vai fazer Cara de bravo É o que vamos ter Cara de bravo Todo mundo vai fazer Continua fazendo Para 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 Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de medo é o que vamos ver Cara de medo todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de apaixonado é o que vamos ver De apaixonado todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que? Cara de que? Cara de que? Cara de que todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga é o que vamos ver E dor de barriga é todo mundo vai fazer E continua fazendo Cara de que? 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 Todo mundo vai fazer... Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer... Cara de estafa! É o que vamos ver! Cara de estafa! Todo mundo vai fazer... Só mexe quando a música toca! Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Todo mundo vai fazer... Cara de alegria! É o que vamos ver! De alegria! Todo mundo vai fazer... Que todo mundo vai dançar! Muito bem! Gostaram? Vamos dançar bem! Ficar feliz! Se alegrar! Trabalhar essas emoçõezinhas! Nesse período que a gente tem que ficar... Pra cima! Ficar feliz! Vai dar tudo certo! Não é? Em breve a gente vai estar de volta na escola! Então ó... Beijo meus amores! E até a nossa próxima aulinha! Amo vocês! Tchau! 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 Obrigado.